Oi gente, bom dia. Adivinha onde eu tô? Chaca Tropical. Eu vim hoje aqui, hoje é quinta-feira, as plantas chegaram, mas não chegou novidade de suculenta não, tá gente? Tem algumas, poucas coisas, mas tem mais novidades nos cactos. Então o que que acontece? Eu tô começando a filmar aqui nos bonsais, porque teve uma seguidora aí que pediu pra mim filmar os bonsais e ver os preços. Eu acho bem caro, né? O Fora da Realidade não é minha realidade, mas como ela pediu, eu tô começando a filmar aqui. Eu esqueci o nome dela no momento, desculpa. E também uma moça que pediu pra mim filmar as Rosas do Deserto e uma outra pediu pra mim filmar Buxim. Buxim é uma coisa tão simples, mas tudo bem. Gente, vamos começar. Eu ouvi de bem rapidinho, tá? Por exemplo, tem esse bonsai aqui. Ele não é muito grande, tá? Mas é muito antigo. E o preço dele, deixa eu ver se vai focar. Não é nada menos e nada mais do que R$ 5.400. Então, gente, olha, tem esse daqui de... Eu acho que é Jabuticabã. Ele custa R$ 1.688. R$ 1.680. Gente, é fora da nossa realidade, tá? Da minha. Pelo menos da minha, tá? Eles são encantadores. Tem esse micro aqui, ó. Esse pequenininho que custa R$ 180. É tipo um arbustozinho. Tem uma flor do deserto ali, pequena, mas está sem preço. Olha, esse daqui nem está sem preço. Também. Esse daqui também está sem preço, tá? Olha, esse aqui de pitanga. Ele está por R$ 1.980. Esse daqui, ó. Uma bustozinho. Ele está R$ 980, tá? Muito caro, tá, gente? Não é... Não cabe no meu bolso. Esse daqui, eu acredito eu, que é da... Eu esqueci o nome. Ele tem 32 anos, tá, gente? R$ 2.690. Ele tem dois anos. É, tem 30 anos. 32 anos, tá? Esse daqui está R$ 3.900, tá? Olha, R$ 3.500. Esse daqui... Esse daqui é R$ 4.900, que eu acho ele um espetáculo. Tá? E... E é isso, gente. Eu não vou filmar muito aqui, não. Porque eu quero mostrar aqui o que é bem de suculenta. Tá? As novidades que tiveram, hein? São esses aqui. São esses aqui, os capos mini, por R$ 5,00. Então, eu mostro ainda por R$ 5,00. Tá? Essas são as novidades, tá? Que tem aqui hoje. Então, eu vou passar bem rapidinho, porque eu preciso mostrar a rosa do deserto. Esse é um vídeo bem curtinho. E as suculentas ainda estão todas assim. Olha como é que eles fazem. Olha lá, olha. Aqui, olha. Elas estão todas assim, olha. Olha como é que é bem tratado, olha. Olha como é que é bem tratado, olha. Gente, as pessoas... Eu acho que tem que botar pessoas que têm amor pelas plantas pra trabalhar. Eu acho. Na minha opinião. Eu não faria isso nunca se eu trabalhasse aqui. Olha, gente. As suculentas que tem são essas, tá? Novidade tem essa pequenininha aqui. Não tem muita coisa de novidade, não, tá? Pouquíssima coisa. Por exemplo, hoje só teve duas lilacine. Tá? Tem essa aqui, olha. Que é bem bonita também, olha. Eu já vi ela aqui. Mas é isso, gente. Olha, não tem muita novidade, não, tá? As novidades são poucas. Bem poucas. Não tem nada dica de novidade hoje, não. Então, teve uma moça que pediu pra mim filmar a rosa do deserto. A rosa do deserto que tem aqui, são essas aqui, ó. 50 reais. Tá? Fora da realidade também. Apesar que uma rosa do deserto é 5... Eu tenho encontrado no supermercado, né? Da comum. Por 35 reais. Então, não tá muito longe do preço também. 50 reais, né? Tá muito longe do preço, não. Olha só, eles botam tudo. Eles não têm regação. Olha só, gente. Oi, gente. Olha que coisa mais linda. Essa orquídea florida na árvore. Aquela parte de trás ali, tudo é orquídea. E ela fica dentro de um shopping. E ninguém passa aqui e não admira. Olha que linda. Deixa eu filmar uma outra que tem aqui atrás. Olha, gente. Que coisa mais linda. Isso aqui tudo é orquídea, olha, gente. Eu já até ganhei umas mudinhas daqui. Um rapaz me deu. O jardineiro. Olha essa daqui, olha. Essa daqui é uma dendobre, olha. Ela é uma linda. Olha. Tá toda floridinha aqui, ó. Engraçado. Ela era bem maior. Ela tá cada dia menorzinha. Olha, gente. Eu passei daqui essa cordese. Eu acho que também tá florida. E ela é a coisa mais linda. No dia em que eu passei aqui, ela tava mais florida ainda. E a cor dela é maravilhosa. É um auxídeo. Mas ali eu acho que não dá pra pegar, não. Gente, ela é linda. Se vocês verem a cor dela, ela é salmão. Ela é a coisa mais linda. E é isso, gente. Um beijo pra todos. Tchau. Não deixe de curtir e compartilhar, tá? E comente. Um beijo. Tchau. Oi, gente. Eu vim mostrar pra vocês as minhas comprinhas hoje, tá? Foram muito poucas. Até porque também não tinha muita variedade. Tinha. Acho que eu já tinha comprado. A Lelacine nem tinha. Com muito custo. Vieram duas só. Um rapaz já tinha pego. Mas eu também já tenho. Então, não quero. Mas tinha uma moça lá, que ela é até seguidora do canal. E ela foi exatamente pra comprar essas plantas. E com muito custo, implorando praticamente, pedindo, por favor. Eu pedi muito pro rapaz lá, que é meu conhecido. Porque eu sei que as plantas ficam lá em cima pra fazer arranjo. Então, com muito custo, ele desceu com uma Lelacine pra ela. Eu mostrei a minha, que eu tinha comprado. Ele foi lá em cima e buscou pra ela. Uma só. E uma outra era a Crispata. Crispata. Eu acho uma coisa assim. Porque tinha uma outra moça lá também, que era seguidora. E ela também tava atrás, também, dessas plantas. E ela também queria uma. Mas realmente não tinha a Lelacine. Então, a gente conseguiu uma Lelacine. E uma outra eu deixei pra ela, até porque eu já tenho. Tá? E essa outra moça mora longe. E como eu moro aqui perto, eu tenho mais facilidade. Eu falei, não. Leva. Você leva. Eu também fui atrás dessa. Mas eu acabei falando, não. Você leva, porque eu tenho mais facilidade. Eu vou estar aqui sempre. Então, não tem um porquê ser egoísta. E não dá pra você. Já que você veio de tão longe, só pra pegar a planta, entendeu? E como você veio pelo vídeo. Então, mais justo do que ela levar. Então, gente. Foi só essa, tá? Eu comprei essa daqui. Até porque eu perguntei lá pra essa moça que tava lá. Ela falou que essa aqui é bem difícil de achar também. Nem em todo lugar você acha ela. Ela é bem dificilzinha de achar. É uma vareia gatinha, ó. Ela é bem bonitinha. Ela é bem fofinha. E a novidade é que tinha o monstrengo. O cacto monstrengo. Essa menina até pegou dois. Eu peguei um só. Porque eu não sou muito fã de cacto. Mas eu peguei porque eu acho ele bonito. Tomara. Eu só não sei quando é que essa miniatura vai ficar aquela coisa bonita, né? Mas, né? O que importa é cultivar e assim. Vida que segue. Enfim. Vamos ver. Então, é isso, gente. Eu vou terminar o vídeo com essa minha bonitinha que tá aqui, ó. E é isso, gente. Um beijo. Muito obrigada, tá? Dê um joinha. Compartilhe. E comentem, tá, gente? Muito obrigada. Ah, gente. O que que acontece? Eu... Vocês deixam uma dica aí, tá? Porque esse garden, ele é bem perto da minha casa. É uns dez minutos da minha casa. Então, o que que acontece? Eu fico preocupada, achando que se eu filmar sempre lá, vai ficar chato. Vai ficar cansativo. Então, eu queria... Eu conversando com ela, como ela é seguidora. Eu falei pra ela, ó. Eu acho que eu... Eu venho quinta-feira, mas eu acho que eu não vou mais filmar. Porque fica cansativo. Eu falo, não, Francisca. Por favor, continua filmando aqui. Porque vai ficar bacana. A gente gosta de ver. A gente gosta de ver as novidades. Não. Continua filmando. Então, gente. Se por acaso alguém quiser que eu continue filmando lá. Porque quinta-feira eu vou voltar lá, tá? Pra mim continuar vendo. Na busca das 50 primeiras sonhos. Então, por favor, vocês comentem aí, tá? Um beijo, gente. Obrigada.